Olá, borboletinhas! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês se mudam afora. E hoje eu vim aqui fazer um vídeo para vocês que é de 5 produtinhos favoritos do momento. O último que eu fiz foi em 2013, então resolvi fazer agora. De 2014 já estamos na metade do ano, olha como passa muito rápido. E eu vim aqui mostrar, eu já estava com saudade de fazer vídeos para vocês, saudade de falar, sabe? E a vida ainda está corrida, está bagunçada, estou sem internet ainda, vai demorar bastantinho para eu ter internet ainda em casa. E está, sabe? Está ainda assim, sabe? Confusãozinha na vida. Mas eu prometo que não vou deixar de postar vídeos, porque eu gosto de fazer isso para vocês que gostam de me assistir. E ver as dicas que eu tento passar ou, né? Que gostam de me ver aí gravando, tá? Efeito especialmente para você, tá bom? Então, bora lá mostrar para vocês os produtinhos que eu estou usando em 2014. O primeiro eu vou começar é com esse colágeno aqui. Esse colágeno, tem vários outros tipos, outras marcas no mercado. Esse aqui é o mais em conta, da 1700, eu acho. E ele é um pozinho, ó. Ele é um pozinho que você pega uma conchinha dessa aqui, uma conchinha dessa aqui, e coloca no café de manhã, ou na comida, pode ser ou no iogurte, no chocolate. e ele tem colágeno, e arulon, vitamina C, tem placenta, tem várias vitaminas aqui, o principal é o colágeno. E eu notei muita diferença isso aqui, ele faz bem para a pele, para o cabelo, e principalmente para as minhas unhas. Sério, gente. Eu sempre reclamei nos vídeos que minhas unhas não cresciam e tal. Eu fiquei internada há pouco tempo, fiquei uma semana, e precisei fazer, né, precisei cortar minhas unhas, deixar rente, bem rente mesmo, faz o quê? Uma, duas semanas? Uma semana? Por aí, eu já não me lembro. E deixei bem rente mesmo, e olha o tamanho que já está, até eu estou espantada, falei, nossa, como cresceu rápido. Eu acho que é isso aqui, porque base, eu testei várias, fiz até aquela base com cravo, não adianta, não adiantava, mas agora eu nem base direito passando, e minhas unhas estão bem compridas e fortes, fortes mesmo. Então, eu acho que é isso aqui, e eu vou continuar tomando isso aqui, porque é bom para pele, né, colágeno, com a idade a gente vai perdendo colágeno, então é bom tomar. Custa R$ 1.700 aquele ali, tem de 2, 3, 4, tem até de 5, mas eu compro mais em conta, que também dá certo. O segundo produto é esse aqui, que é um BB Cream, ele é 5 em 1, e ele tem controle de oleosidade, então para pele oleosa, ele é muito bom, e tem colágeno e rarulão também, e é um produto mineral. Ele tem 30 de fator de proteção, e eu gosto dele bastante, já é, eu acho que, o terceiro prasco. Quando eu ia trabalhar de manhã, eu passava isso aqui, e a cor dele é bem beijinha, ele se adapta à pele, essa corzinha aqui, e eu estou gostando muito dele, porque ele é especial para pele oleosa, esse aqui, então esse é o segundo, vai passando, e depois ele vai mudando a cor. O terceiro produto é esse batom aqui, que eu adorei essa linha, é um batom que você passa, e demora horas para sair da boca, eu estou com ele na boca, ele é esse rosinha aqui, assim, está derretendo, porque já está calor para caramba, aqui, essa corzinha aqui, ele é o Dream Pink, ele é o PQ603, e eu já, esse aqui é o segundo, tem outras cores também, tem o vermelho, é muito bom esse batom, eu não sei, eu passo batom, quando vejo, já estou sem batom, e esse aqui não, ele demora, ele rende muito nos lados, muito mesmo, mesmo que você coma alguma coisa também, ele rende bastante. E o quarto produto, é esse aqui, um creme, de passar, aqui, eu estava começando aqui, com os pés de galinha, ele é da Crassie, e aí, eu não usava produto, para a parte da área dos olhos, sabe, e comprei esse aqui, e ele resolveu, porque ele estava no comecinho, e esse aqui já é o segundo, e eu uso todas as noites, sempre, passando aqui, fazendo aquela, coisinha, eu mostrei, né, no vídeo de, um dia em minha vida, então, esse aqui é um produtinho, bem bom, e ele é baratinho, acho que é 800 reais, esse aqui, bom, começar a cuidar, né, e, o último, é esse lápis aqui, da Rimmel, lápis preto, de ó, para olhos, para ver, e, ele é normal, é, que eu tenho aqui, o risco dele, é bem, bem macio, grossinho também, que tem um lápis, não sei qual que eu comprei, que era tão fininho, ponto, era muito ruim, o primeiro, na minha opinião, é o Maybelline, só que o Maybelline, ele é mais carinho, né, o da Rimmel, eu acredito que está mais em conta, por isso eu comprei, eu já não lembro direito, falar para vocês, o preço ideal, o preço real, desse lápis, mas, acredito que ele, ele foi mais em conta, mas, é, é muito, eu adorei, sabe por quê? Porque, tem lápis que você passa, quando vê, no calor que está, quando vê, está aqui borrado, parecendo um panda, principalmente, eu estava testando, os lápis, quando eu trabalhava, né, aí, a meio dia, assim, no banheiro, estava aquele preto, aqui embaixo, muito feio, e esse aqui, dura bastante, não fica aquela coisa feia, assim, parecendo panda, e, e é o meu favorito, por ser também, mais em conta, sabe, ser mais em conta, e, render, a mesma coisa que o, da Maybelline, então, esses foram os meus, cinco produtos, do momento, e eu, e eu indico, muito, 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 a você, tomar esse aqui, ó, você que está no Japão, o colágeno em pó, para você que não, se preocupa, não gosta de passar creme, essas coisas todas, né, toma esse aqui, que ele vai agir de dentro, para fora, então, é isso, meus, cinco, favoritos, do momento, de 2014, quero deixar aqui, um beijo, especial, para você, que acompanha, meus vídeos, sente saudade, sente falta, dos vídeos, é, beijo, muito carinhoso, especial, e, o canal, vai ter vídeos, não vou abandonar o canal, sempre vai ter vídeos, mas, vou dar uma pausa, né, de vídeos, porque, eu tenho que resolver algumas coisas, e, e, está sendo fácil, mas, o canal, não vai deixar de ter vídeos, obrigada a todos vocês, que estão se inscrevendo, porque, cada dia, tem novos inscritos, muito, obrigada, e, a vocês que já estão comigo, há muito, muito tempo, muito, muito, obrigada também, obrigada pelo carinho, as mensagens de carinho, que eu recebi, no meu dia, meu hoje, né, meu, meu dia, um dia em minha vida, foi muito especial, muito, assim, as pessoas, tem jeito, né, o vídeo, passa, mesmo que a gente não fale, passa, as coisas, assim, muita gente percebeu, coisas que eu, que eu não havia falado no vídeo, mas, perceberam, então, muito obrigada, por todo o carinho, por toda a energia, que vocês, jogaram naquele vídeo, muito obrigada mesmo, desculpe se eu respondi, muito depois, porque, logo depois daquele vídeo, eu, eu, né, fui para, internada e tudo mais, e, como sem internet, eu não posso responder, logo em seguida, mas, eu agradeço, de coração, a todas vocês, que, me mandaram mensagem, que deram, um positivo lá, só que ele positivo, é como se, força, sabe, você, olha o vídeo, vê lá, os positivos, quer dizer, força para você, nossa, foi muito, 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 uma energia, muito boa, que eu recebi, sabe, do jeito que vocês, falam que, eu passo, é, uma sensação de paz, para vocês, no vídeo, eu recebi, muita energia, agradeço, do fundo do coração, beijo, e, arigato, por todas vocês, estarem aqui, fiquem em paz, e até o próximo vídeo, tchau, 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 Tchau.